A matéria Arquitetura da Palavra é uma exposição que lida com a escrita e com a forma mais sintética da escrita, que é a poesia. A ideia é trabalhar essa poesia fora dos suportes convencionais, que é a folha de papel, principalmente. Então aqui a gente coloca esse texto sobre pinturas, esculturas, instalações, peças de design e entendendo que a arquitetura é a qualificação do vazio. E a poesia seria a qualificação da página vazia, da página em branco. Só que no caso aqui a gente trabalha essa tentativa de qualificação sobre esses suportes imprevistos. E nesses suportes estão apresentados aqui na exposição em distintas salas e ambientes. Eu conheço o João Diniz há muito tempo, nós somos amigos e eu sempre admirei muito a obra dele, não só como arquiteto, mas também como um artista polímata, um artista que transita em diversas áreas, em diversos campos do conhecimento. Vocês podem ver isso nessa exposição, que a Serena vai falar melhor do que eu sobre isso. Essa exposição, ela traz um diálogo com várias disciplinas, tanto com o design, quanto com as artes visuais, também com a performance, com o vídeo, com a música e com a arquitetura, logicamente, que é a profissão do João Diniz, em que ele traz então esse conceito de trans-arquitetura e essa arquitetura que transborda, que dialoga com vários campos do conhecimento. Então nós temos tanto poemas-objetos, quanto faixas, quanto pinturas, quanto também esculturas e também objetos de design e vídeo. Então as pessoas que vierem visitar essa exposição vão ter oportunidade de conhecer tudo isso e também interagir com as obras. E a exposição é então adequada para todas as idades. A proposta é que cada um faça a sua leitura, né? Você pode ler de uma forma visual, gráfica, você pode tentar decifrar essas mensagens que estão um pouco implícitas, você pode assistir o filme, que dura uma hora, você pode tentar ler ali os manuscritos, que são as caligrafias também. Então eu acho que essa exposição tem vários níveis de leitura. Você pode ficar aqui cinco minutos ou pode ficar uma tarde, entendeu? Assim, eu acho interessante porque cada pessoa vai descobrir o seu tempo, a sua maneira de interagir com o que está aqui mostrado. O que eu mais gostei foi de colocar tudo aqui, sabe? Nesse espaço maravilhoso que é essa grande galeria, que eu não imaginava que esse trabalho tivesse a capacidade de ocupar uma galeria tão, assim, bonita e é um espaço que eu acho que poderia estar em qualquer país do mundo, em qualquer capital cultural do planeta, né? Então pra mim é uma honra estar aqui, ter tido essa oportunidade de colocar esse trabalho aqui. E na hora que o trabalho é exposto, né? Aí entra também o trabalho da curadoria, né? Da montagem, o trabalho ganha uma outra força, porque ele passa a compor um espaço, né? Ele não é a obra em si, é a obra no espaço, né? Então a obra, ela muda um pouco na hora que ela ganha um espaço, né?